Olá amigos, o AgroLink News já está no ar, estamos abrindo mais uma edição, hoje quarta-feira, dia 10 de março de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e na pauta de hoje nós vamos falar sobre a agricultura brasileira. O programa vai trazer também dicas para o seu churrasco de final de semana, além das notícias do agronegócio e muito mais. E nós abrimos esta edição destacando as principais manchetes do portal AgroLink. As exportações de café tiveram uma alta de 9% em relação ao ano de 2020. No último mês de fevereiro, o Brasil vendeu 3,3 milhões de sacas do produto para o mercado externo. Ainda falando sobre as exportações, os embarques do produto chegaram a 235 mil toneladas, o volume este que representa um recuo de 14%. No Rio Grande do Sul, os trabalhadores foram resgatados de uma situação de trabalho escravo. Os 18 trabalhadores atuavam em uma propriedade na Serra Gaúcha. Na área internacional, os produtores da Argentina estão avaliando o uso correto de pesticidas. O governo do país vizinho suspendeu o uso de agroquímicos em Buenos Aires. Já as exportações de carne de frango no Brasil tiveram bons resultados no último mês de fevereiro. As vendas para a Arábia Saudita se destacaram nos últimos 30 dias. Para saber mais sobre estas e outras notícias do agronegócio, é só acessar agrolink.com.br. Visite o nosso portal e fique muito bem informado sobre tudo o que está acontecendo no campo. A gente detalha agora os resultados do mercado avícola. No mês de fevereiro, como eu havia mencionado, os produtores brasileiros exportaram mais de 348 mil toneladas do produto. O volume de vendas foi menos de meio por cento superior ao mesmo período registrado no ano passado. A receita nas vendas passou de 521 milhões e meio de dólares, valor quase 6% menor do que o registrado no ano passado. Em 2020, a receita no Brasil foi de 553 milhões e meio de dólares. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, o presidente da BPA, Ricardo Santin, falou sobre os números colhidos até o momento. As exportações de carne de frango em fevereiro tiveram leve alta de 0,1% e voltam a ter um crescimento, alcançando a cifra de 348,8 mil toneladas exportadas. Quando olhamos o período bidestral de janeiro e fevereiro, apesar de estar 4% negativo no comparativo ao mesmo período do ano passado, já demonstra a tendência de crescimento consistente que deve acontecer durante o ano, mantendo equilíbrio entre as vendas do mercado interno e atendendo o nosso mercado externo também. O destaque para fevereiro é a retomada da Arábia Saudita e do mercado halal, crescendo no seu share de exportação brasileiro, que sempre foi um destaque nas vendas do Brasil. Esperamos que em 2021 tenhamos um crescimento consistente, mantendo a posição de maior exportador mundial e colaborando com a segurança alimentar do Brasil e do globo. A gente segue falando sobre o mercado da proteína animal como um todo, mas a pauta agora envolve o churrasco. O nosso contato é com o mestre churrasqueiro Rodrigo Bueno, uma das principais referências no assunto em âmbito nacional. Antes de mais nada, Rodrigo, obrigado pelo contato. Nós passamos muitos anos acreditando que as carnes argentinas e as uruguaias também eram consideradas as melhores. Hoje, o Brasil já tem um produto deste mesmo calibre? Olha, eu acredito que a gente tem esse costume, já é uma coisa que vem de muitos anos se falar isso, muito por causa das raças britânicas que se adaptam muito bem ao clima do argentino e do uruguai, mas o Brasil tem conseguido fazer um manejo e eu acho que nos estados do sul, que tem um clima muito parecido com o clima do argentino e do uruguai, a gente tem conseguido aí carnes de excelente qualidade. Eu sei que também em Goiás, se eu não me engano, também tem uma criação grande de gado britânico já sendo feito com o manejo correto e tendo cuidados para que a gente consiga uma carne de excelência. Então, eu acredito que o Brasil está aí. Eu acho que já esse mito de que só a Argentina e o Uruguai tinham carne boa, eu acho que está caindo um pouco por, não caindo por terra, mas eu acho que a gente também no Brasil está produzindo muita carne de qualidade com várias raças, seja ela Angus, Herford, Cenepol e outras raças que a gente tem aí. E existe alguma raça que se destaque na hora do preparo em específico do churrasco? Olha, eu não diria nem a questão de raça, eu diria uma questão de marmoreio, uma carne com um marmoreio mais interessante, ela vai ter um sabor ali agregado, aquela gordura entremeada, aquela gordura que parece um mármore, por isso que a gente fala isso, essa gordura é que traz o sabor para a carne, traz maciês, né? Então, eu acredito que existem algumas raças que conseguiram, vamos dizer assim, com um trabalho muito mais de marketing, né? Atingiu o consumidor e o consumidor acaba conhecendo mais essas raças, né? Mas eu acredito que existem várias outras raças que também têm carnes de excelente qualidade. E qual a sua dica para o consumidor comum na hora de escolher a carne para o seu assado? Olha, eu acho que o marmoreio é interessante a gente dar uma olhada, ver como é que ela está. Se a carne for embalada a vácuo, observar que ela não tenha muito líquido, né? Porque normalmente quando ela tem muito líquido é porque ela sofreu variação de temperatura, então pode ser que ela está na gôndola e vai para um lugar, aí você vai para o outro e acaba juntando líquido dentro. Então, o ideal é comprar sem tanto líquido dentro da embalagem. Eu acho que essa questão da cobertura de gordura também, marmoreio, cobertura de gordura. Vamos dizer, vou dar um exemplo. Vou comprar uma picanha. Vou tentar pegar uma picanha que tenha uma cobertura de gordura, sem falhas, né? Que a carcaça foi bem acabada. Então, esses detalhes a gente consegue ver na hora de comprar e consegue saber que aquela carne foi bem manuseada, né? Bem traçada. Rodrigo Bueno, e quando nós falamos sobre os cortes bovinos, a maminha e a picanha são as grandes estrelas, muitas vezes, do churrasco. Mas, além desses cortes, quais são os outros que o senhor recomenda para o nosso churrasco? Olha, hoje a gente está começando, eu acho que já não dá para dizer que está começando, já está bem avançado até em alguns lugares, que é os cortes do dianteiro, o shoulder. A gente tem o assém, que também está com uma qualidade muito boa ultimamente, né? Que a gente consegue fazer um churrasco muito bom de assém, que não se conseguia há um tempo atrás, né? Com a qualidade que a gente tem da carne hoje. A gente tem, eu acho que a grande estrela do momento é os cortes do dianteiro, né? O shoulder, que é a raquete da paleta. Toda a carne, ela serve para o churrasco ou tem alguma que não é bem-vinda? Olha, eu acho que toda a carne a gente consegue aproveitar ela, talvez com a técnica correta, né? Talvez eu não possa fazer um peito grelhado e não vou atingir um objetivo muito interessante, mas se eu fizer ele num processo de defumação, eu vou conseguir fazer ele ficar macio. Então, eu acho que toda a carne é válida, a gente tem que aproveitar desde o nariz até a cauda do animal, né? Sabendo utilizar o método correto, né? Eu acho que cada um, cada corte, ele pode ser utilizado sim, mas ele tem suas peculiaridades. Como eu falei, carnes que tem mais colágeno, vamos dizer assim, carnes como um cupim, talvez eu não vá grelhar um cupim, mas se eu fizer ele devagarinho, igual eu faço uma costela de fogo de chão, eu vou conseguir tirar um cupim maravilhoso. Então, eu acredito que não tem carne que não dê pra usar. Eu acho que dá pra usar tudo, sendo que a gente utilize o método correto, né? Também gostaria de falar sobre um ponto polêmico com o senhor. O que é melhor usar, carvão ou lenha na hora do churrasco? Olha, eu gosto muito de lenha. Eu trabalho com defumação, né? Sou especialista em churrasco de defumação. Eu gosto muito do sabor que a lenha dá. Eu acho que a gente pode trabalhar em conjunto, trabalhar com lenha e carvão. A gente usar lenha pra dar um sabor, pra adicionar sabor à nossa carne. E a gente pode usar o carvão como fonte de calor. Então, eu acho que a gente pode combinar os dois mundos e conseguir tirar um resultado ainda melhor do que um ou outro. Nós vamos adiante, seguindo a reportagem. Agora, nós vamos falar sobre a soja no estado do Mato Grosso. O estado colheu apenas 70% da sua área destinada para o cultivo da oleaginosa. Os detalhes a gente confere agora com Elisa Malicheschi, direto do portal AgroLink. Oi, Elisa! Oi, Lucas! Diferente das safras passadas, a colheita de soja no estado do Mato Grosso recém alcançou 67% da área destinada para o cultivo do grão. Na safra passada, o percentual neste período do ano já era de 91%. Conforme o Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária, o INEA, com o grande volume de chuva observado nas regiões do estado, os produtores estão buscando tirar mais rapidamente os grãos do campo. Em contrapartida, a comercialização da soja avançou em fevereiro, totalizando 75% da produção total. O avanço do dólar na última semana impulsionou o preço disponível da soja, que registrou uma alta superior a 3%, sendo cotado em média a R$ 157,00, a saca de 60 quilos. Do portal AgroLink, Elisa Malichesk. Obrigado pelas informações. Agora eu trago uma nota sobre o milho. A Conab vai realizar agora, na próxima terça-feira, um leilão para a contratação de serviço de frete para a remoção de quase 47 mil toneladas de milho em grãos. Esta remoção tem como objetivo abastecer o programa de vendas em balcão, que atende pequenos produtores de sul a norte do Brasil. O milho este está estocado no município de Sapezal, no estado do Mato Grosso, e tem como destino 16 estados, além do Distrito Federal. A operação é destinada às transportadoras de todo o país. Mais informações podem ser conferidas em agrolink.com.br. Do milho, vamos atualizar o mercado do arroz. Vamos aos indicadores econômicos. A saca de 50 quilos do grão está sendo negociada a R$ 83,85 em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Em Pelotas, também, no estado gaúcho, o arroz sendo comercializado a R$ 87,35. Em Turvo, Santa Catarina, R$ 82,35. E em Paranavaí, no estado do Paraná, o arroz sendo comercializado nesta quarta-feira a R$ 85,12. Com estas informações, meus caros, o AgroLink News fica por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Eu conto com a audiência de todos. Até lá!